Com o Vinícius Júnior em segundo, o Brasil se veja em junho na bola aumentar. O volante Rodrigo Hernandes, conhecido como Rodri, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023 e 2024. Nesta segunda-feira, em premiação realizada pela revista francesa France Football em Paris, o espanhol de 28 anos do Manchester City desbancou. Vinícius Júnior conquistou a bola de ouro pela primeira vez e assim aumentou o jejum do Brasil no troféu. A última vez que um jogador brasileiro faturou a bola de ouro foi em 2007, há 17 anos atrás. O último a alcançar este efeito foi Kaká, quando atuava pelo Milan. Ronaldo em 1997 e 2002, Rivaldo em 1999, Ronaldo de um gaúcho em 2005, também foram coroados. Além disso, Rodri ainda quebrou um tabu de 64 anos ao devolver o prêmio para a Espanha. Ele é apenas o terceiro do país a conquistar o troféu antes deles. Só o argentino naturalizado espanhol, Di Stefano, em 1957 e 59, e Luiz Suárez, em 1960, havia ganhado a premiação. Nesta época, somente atletas europeus concorriam. Havia uma forte crença de que Vini Júnior, um dos protagonistas do Real Madrid, no título da Liga dos Campeões, na última temporada europeia, receberia o troféu de melhor do mundo. Entretanto, isso não se confirmou. O jogador ficou em segundo lugar na premiação à frente de nomes como Judi Belligan e Keila Mbappé, do Real Madrid. Mais abaixo de Rodri, o atacante, aliás, ao ser informado que não ganharia a bola de ouro, sequer foi a Paris. Claro, sabendo que o campeão ia ser, tendo a certeza que não ia ser o número 1, para prestigiar o evento. E não foi só ele, nenhum atleta do clube espanhol recompensou. O clube compareceu. Nem mesmo o técnico Carlos Ancelotti ou o presidente Florentino Pérez. Vini era o único brasileiro entre os finalistas. Veja a lista de jogadores brasileiros que venceram a bola de ouro. Em 97, foi o Ronaldo na Inter de Milão. Em 99, o Rivaldo no Barcelona. Em 2002, o Ronaldo no Real Madrid. Em 2005, o Ronaldinho Caucho no Barcelona. E em 2007, o Kaká pelo Milão.